Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Kawaii no Brasileirão, bora usar esse efeito, esse filtro aqui, gente, ó, pra tá nos ajudando no nosso vídeo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô desanimada de fazer vídeo de família, de tudo, galerinha. Eu vou falar pra vocês, sinceramente, tô com vontade de sair do aplicativo de verdade. Porque tá difícil. Dois anos de Kawaii, gente. Se não deu nada até hoje, não vai dar mais nada. Então tá na hora já de parar com tudo. Sair do aplicativo, se instalar, sair fora, porque eu tô desanimada com visualização e comentário. Meus vídeos não batem cá, gente, o que que eu faço? Não sei mais o que fazer. Se eu desanimar, dérima, curte, comenta. Tchau.